Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me pôr Levante a mão pro céu e diga assim, Espírito Santo, seja feita a tua vontade Nesse lugar, na minha vida Eu creio no Deus poderoso, vivo e sobrenatural Eu te amo, Jesus Então me toca com essas brasas E me transforma, vem me purifica Alguém está provocando o céu E você precisa provocar o céu essa noite Você precisa provocar o céu Me purifica e eis pra mim Estou disponível, então usa-me Peça, peça, peça Me fiz exclusivo só pra te servir Meu Deus, envia-me Como eu poderia dizer não Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo